Atenção Você Está Convocado No dia 28 de maio Para o segundo Marvel Day O dia especial para todo Marvel Maníaco do Brasil Retorna em sua segunda edição Com a presença dos editores da Panini Fernando Lopes, Paulo França e Rogério Saladino Eder Pegoraro com a palestra sobre Action Figures no Brasil E Luke Ross, desenhista de Capitão América E ainda, exposição de Action Figures Concurso de Cosplays Concurso de Desenhos E muito mais Compareça na Rua Augusta 2299 Serqueira César, São Paulo No dia 28 de maio A partir das 10 horas Esperamos por você lá